Meu grande espelho, uma pessoa que me inspira todos os dias pela sua força de espírito e pela sua presença dentro da minha vida. Minha mãe, honestidade incomparável, pessoas que, sei lá, fazem com que a vida tenha sentido. Minha namorada, meus amigos, eu fico muito emocionado de ter todos vocês aqui, viu, agradeço demais a presença de vocês, demais, eu fico assim, viu, até, é difícil terminar a presença, viu, muito obrigado. Vou usar até uma palavra do Bruno, um beijo a cada um de vocês, no coração de vocês, viu, muito obrigado pela presença. Valeu, meu irmão! Valeu, velho! Abraço coletivo, porra! Abraço coletivo, porra! Vai! O Ricardo, o Ricardo! O Ricardo!